Galera, a OverMC é a minha loja de Minecraft original, lá você pode comprar a Minecraft por apenas 9 reais, 3 contas, ou uma conta full access por apenas 35 reais. Você também pode comprar a capinha da Optifine por 25 reais, ou um conjunto de tudo junto por apenas 60 reais. A OverMC é a minha loja, então é muito confiável, é o primeiro link da descrição, não esqueçam, dá uma passadinha lá. E agora vamos pro vídeo! Olá a todos, hoje eu vou começar a série nova aqui no canal, que eu realmente espero que vocês gostem. Por quê? O que tem de mais nessa série, seu fake? Essa daqui vai ser uma série onde eu vou mostrar os mods... os mods mais inúteis do Minecraft. Bom, essa daqui é a nova série do canal, onde eu vou mostrar aqui alguns mods enquanto jogo, alguns mods inúteis, alguns mods idiotas, alguns mods sem sentido. Tipo esse daqui que eu tô usando, que é o... é o Debb Mod. Ele não serve pra nada, velho! Esse mod, ele só... deixa eu tirar os players só pra vocês verem. Esse mod, ele só faz isso. Não, esse daqui... não, esse daqui é um... é um mod muito bom mesmo, ó. Como você pode ver... Debb, acabou. É isso, mod. Ó, dá pra fazer rapidinho, ó. Opa, 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 opa. Pera, opa, 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 ó. Opa, opa, opa. Meu Deus, que mod bosta, velho. E hoje eu vou jogar o Skyworks com esse mod aqui. Eu não... eu... 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 eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Desculpa, tá? Desculpa, gente. Desculpa, eu não... eu não tenho o que falar, velho. E pode ser que eu não esteja falando muito alto nesse vídeo. Por quê? Porque já são... deixa eu ver que horas que eu sei. Já são duas da manhã. E o que acontece é que eu ainda não gravei nenhum vídeo hoje. Então eu tô tendo que gravar aqui de madrugada pra vocês. Espero que vocês não... não liguem aí, porque hoje tá falando um pouco baixo. E algumas coisas aí talvez vão mudar aí no canal. Eu vou testar alguns outros formatos de vídeo. Então, por favor, não esquece de ativar a desgraça desse sino aí que não funciona direito. Mas às vezes funciona. Só pra vocês acompanharem tudo que vai tá rolando aí no canal, beleza? Tá, eu já vou... eu já tô no meio. Porque aqui o negócio é rápido, tá ligado? Opa, calma aí que eu cheguei no meio muito rápido. Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Debb. Que negócio idiota, véi. É sério que eu gostei desse mod, véi. Eu gostei desse mod pra ele ser inútil, tá ligado? Ai. Não, não voa não, cara. Aí. Assim tá bom. Boa. Ai. Calma, não cai não. Não cai não. Não cai não. Não cai não. Pera. Pera. Se eu ganhar a partida eu vou mandar aquele deb. Calma. Opa, já consegui mais speed. Vocês estão ligados que eu adoro speed. Então pra comemorar speed, deb. Mano, eu sou muito idiota. Meu Deus do céu, eu errei. Eu não acredito que eu errei. Vocês viram? Nossa, véi. Eu consegui errar a parada mais idiota do mundo. Por que que esse cara tá me atacando flecha, véi? Eu sou mó legal. Acho que eu vou ter que tirar essa shader porque acho que no vídeo fica ruim. Meu Deus do céu, eu quase morri. Não, relaxa. Tô bem. Você vai tentar vir, é? Sai daqui. Que isso? O cara é hack? Como é que ele me bateu assim? Mano, como assim que tem um cara me atacando flecha e eu não tô vendo ele? Tá, beleza. Ó. Opa, peguei um capacete aqui, ó. Tô com a Vanessa. Ó, a Vanessinha. Mandar um deb. Valeu. É o deb da Vanessa. É o De-Vanessa. Van-e-deb. Não sei o nome. Desculpa. Tem um cara aqui. Ai, tem. Cadê? Eu tenho ovo? Tenho. Beleza, já tá aqui lá pro void. Não. Errei. Como ele não cai no void? Agora cai. Agora cai. Falou? Matei. Opa, matei aqui. Peraí, peraí, peraí. Debe. Que mod de idiota, véi. Na moral. Isso daqui é o mod mais inútil do mundo, véi. Pra que que serve o mod de deb, véi? Só pra você rachar o bico. Mano, eu vou usar muito esse mod na minha vida, eu juro. Obrigado aí quem me mandou usar esse mod. Pode ter certeza que eu vou usar muito na minha vida. Não é não, cara? E acho que tá muito claro, véi. Acho que no vídeo vai ficar ruim. Essa claridade toda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o cara tá forte. Opa, matei. Calma, calma, calma. Debe. Valeu. Valeu, 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 valeu. Só tem mais um. Só tem mais um cara, véi. Nossa, mano. Eu vou chegar nele e vou mandar o deb, ó. Pera, deixa eu trocar o peitoral. Boa. Opa, tá aqui? E aí, cara? Tá pronto pra morrer e levar o deb? Calma. Opa, opa, opa. O cara largou. Ah, o cara tá largado. Eu vou matar ele. Nossa. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus, meu amigo. É o mod mais inútil do mundo, véi. Pra que que serve esse mod, véi? Não tem, não tem sentido. Beleza, eu troquei de shader porque aqui ela tava muito escura e tava meio ruim. Então acho que essa aqui é a melhor. Eu tô usando agora a Rudoplace. Antes eu tava usando a Seus V10 Ultra. E agora eu troquei aqui. Só pra dar uma diferenciada. Porque aqui ela é muito clara e fica ruim no vídeo. Tá, vai, vai, vai. Vem logo, Enderpeel. Boa. Não, véi. Foi errado. Ah, véi. Mentira que vai passar. Nossa, chegou certinho, maluco. Eu sou um mito da Enderpeel. Me respeita. Cadê a Vanessona? Opa, peguei a Vanessia. Então já manda aquele, né? Beleza, peguei a Vanessia. Então já manda. Opa, já foi. Já foi. Já foi, nem aí, viu? Calma. Foi, foi, foi. Foi só aquelezinho. Foi um mini. Não, pera aí que eu vou mandar um mini aqui embaixo, ó. Toma. Opa. O legal é que a armadura some por, sei lá, o motivo, mas a armadura some do nada. Beleza. Coloca aqui o caçapete. Boa. Nossa, moleque. Agora vai. Ah, tem um cara aqui. Eu tô esperando ele comer. Eu tô esperando. Ah, tá aqui. Vem, vem. Vem desgraça. Vem desgraça. Vem desgraça. Vem desgraçado. Vem desgraçado. Hum, safado. Pilantra. Bandido. Mata ele. Beleza. Aqui tem um cara. Ih, ih, ih. Morreu. Não, 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 não. O maluco tá forte. Não vou. Beleza, tô vivo. Uh, uh, você vai vir? Você vai vir, eu mato. Uh, uh, só toma. Ah, não. Tem um cara aqui também. Ah, se joga. Meu Deus, não morre. Não, não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, velho. Eu morri. Eu não mereço o Debb. Será que dá pra mandar um Debb fantasma? É o Debb fantasma, velho. Caraca, que demência. Mano, pera aí que eu vou ter que tirar uma print e mandar do Debb. Só pra postar no meu Twitter. Se você não me segue ainda no Twitter, eu não sei o que você tá fazendo da vida. Me segue no Twitter, no meu Instagram. Que eu posto muita coisa lá. Pera aí que eu vou ter que tirar uma print aqui, ó. Inclusive, acho que isso aqui vai ser a thumb do vídeo, ó. Eu mandando aquele. Aquele Debbzinho. Ó, 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 ó. Calma. Como é que é o botão de tirar print? Acho que é esse. Boa, tirei a print aqui. É a foto do Debb. É TheDebMod. Eu não sei o nome desse mod, não. Desculpa. Não, não. Ih, caraca. O que eu tô fazendo, velho? O que eu tô fazendo da minha vida, meu amigo do céu? Pera. Pega isso daqui. A poção não foi, né? Porque Sky Minigames é bugado. Como todo mundo já sabe. E vai aparecer um cara aqui? Não. Beleza, peguei a Vanessa. Ele Vanicita. Ele Vanicita. Boa. Calma. Corre. Corre mandando Debb. Eu corri do maluco mandando Debb, velho. Eu sou o mito. Eu sou o mito desse jogo. Mano. É a corrida do Debb. Tem a corrida Naruto e a corrida do Debb. Ah, você vai querer me derrubar? É o desgraça. Você vai querer me derrubar? Ah, é o desgraçado. Não, 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 não. Tô zoando. Tô zoando, mano. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Que desgraçado, velho. Ah, não, mano. Eu fiz a corrida do Debb, velho. Beleza. Acho que só vamos mais umas duas aí, então. Porque, como eu disse, já está muito de madrugada. Muito de madrugada é ótimo. Mas já está de madrugada. E eu não consigo ficar gritando igual um mongoloide aqui, né, mano? Pra vocês. Mas, enfim. Espero que vocês me perdoem aqui. Eu já trouxe... Na época que eu postava HG... HG, eu já trouxe muito vídeo meio que falando baixo. Então, acho que vocês nem vão ficar muito triste comigo, não, né, galera? Eu sou mó legal. Eu prometo que o próximo vídeo eu grito. Muito. Se vocês deixarem bastante like, eu grito bastante. Pera. Boa. Jogam esse pedizinho aqui. Beleza. Tchau, cara. Só queria roubar aqui só ele mesmo. O que eu fiz? Eu atirei sem querer. Boa. Boa. Uh. Ah, não, velho. Sai. Mano, que desgraçado, velho. Pra que me focar? Não. Eu vou ter que mandar um dab, porque eu acho que é isso que está acontecendo. Boa. Agora eu estou bem. Mano, na real que eu já sei o que é. É isso daqui. Eu vou ter que mandar um dab com esse bagulho aqui na mão. Ah. Nossa. Olha isso. Olha. Olha essa cena. Olha essa cena, moleque. Eu vou cair e manda um dab. Calma. Cadê o meu foguete? É o dab do foguete. Mano, que mod retardado, velho. Ai, caraca. É que os caras fazem um mod que é pra mandar dab, velho. E ainda eu uso, velho. Eu sou... Eu sou... Quem é mais retardado? Eu ou o criador do mod? Acho que sou eu. Acho que eu ganho. Boa. Estou no meio já. Cadê o meu foguete? Cadê o meu foguete? What the fuck? Meu foguete sumiu. Cadê o meu foguete, velho? Espera. Aqui tem... Eu não sei nem se aqui tem baú, velho. Eu não sei nem se aqui tem baú. Nem tem baú aqui, velho. Ah, tem aqui. Boa. Sharpness. Nice, garoto. Nice, garoto. Opa. 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 Derrubei. Não. Peraí, peraí, peraí. Ai, ai, ai. Que deu? Que deu? O maluco pulou. O que é que tá acontecendo? Eu mandei o dabzitos. The dab mod? Cadê o cara? Eu escutei, hein? Tá aqui embaixo. Hum, deve estar aqui embaixo. Cadê ele? Cadê ele? Eu tô estando? Ai, tá ali. Hum, desgraçado. Vamos time, cara. Vamos time, na moral. Time. Não quero PVP, não. Vai. Eles vão se matar. Ah, eles estão se matando. Boa. Eu só quero chegar pra matar os dois. Boa. 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 Cheguei. Um. Um. Tá lá. Só manda aquele, viado. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ó, tá tendo um ataque convulsão. Que demência. Mas, enfim, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo. Se você quiser mais vídeos de dab mod, deixe seu like. Comenta a hashtag dab mod. É isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Agora sim. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui.